Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020 e a vida para a Uber não está nada fácil lá na Califórnia. Gostaria de compartilhar uma matéria que saiu aqui ontem. Essa matéria saiu no Yahoo Finance, dizendo que aí do empréstimo da Uber, a Uber tomando empréstimo, Uber toma empréstimo de 500 milhões de dólares com taxa baixa recorde para refinanciamento. A Uber está arrastando a cachorrinha e ela tinha uma dívida aqui que ia vencer em 2023 e aí ela foi e pegou esse empréstimo aqui para pagar essa dívida aqui e esse novo empréstimo para pagar em 2028. Ela está empurrando com a barriga porque ela sabe que ela não tem condições de pagar essa dívida em 2023 e aproveitou para trocar uma taxa de juros de 7,5% por uma taxa de 6,25%. Então ela aproveita aqui esse momento que está aqui as taxas tão baixas recorde, como diz o título da matéria, para postergar essa dívida. A outra matéria que saiu aqui no TechCrunch, essa matéria saiu hoje, assinada por Megan Rose Dickey. A Uber quer ajudar, veja bem, a Uber querendo ajudar, perdão, a Uber quer ajudar motoristas e entregadores a se registrarem para votar. Ela está com medo danado de perder a votação da proposta 22 agora em novembro e está com uma malandragem aqui. A matéria diz o seguinte, a Uber fez parceria com a TurboVolt, quer dizer, uma votação turbo aqui, um aplicativo para lançar um recurso no aplicativo dela projetado para ajudar passageiros, motoristas e entregadores a se registrarem para votar. Ela está fazendo de tudo para não perder a votação da proposta 22. A Uber apresentará banners no aplicativo e enviará e-mails dando às pessoas informações sobre como votar. A cachorrada é cachorrada pura, hein? Eles serão então direcionados ao TurboVolt para se registrar e votar em seu estado. Também tem iniciativas para ajudar os eleitores a encontrarem seu local de votação e oferecerá passagens com desconto de ida e volta para as urnas. Veja bem, que brincadeira, hein? Tentando corromper aqui aos eleitores da Califórnia. Está pedindo também voluntários para trabalhar na campanha para defender os interesses dessa quadrilha. A Lyft anunciou que ofereceria descontos e também passagens gratuitas para as urnas durante a eleição geral. Durma-se com um barulho desse, com essas quadrilhas, fazendo de tudo para poder barrar o vínculo de emprego na Califórnia e dar uma banana para os motoristas que ainda ficam correndo atrás desse aplicativo maldito. É brincadeira essas ações, hein? Ah, estão me mandando aqui. Gostaria de que as pessoas desconsiderassem essa matéria aqui de uma porcaria chamada Diário do Poder. Nunca ouvi falar dessa engenhoca aqui. E o título está dizendo que TST acaba polêmica dois pontos. Motoristas da Uber, né? Motoristas da Uber. É transportador autônomo e não empregado. Não dê a mínima, não dê a mínima para essa matéria e para essa notícia. Porque esses irresponsáveis desses ministros do TST estão lá fazendo o corpo mole porque a justiça, infelizmente, está politizada e a política judicializada, a razão pela qual esse país não anda para frente por causa dos três poderes. Corrupção é o que não falta, né? Então, gostaria de dizer que eu estou aqui no meu celular. Motorista me mandou agora de manhã a advogada da 99 propondo a ele um acordo de 10 mil reais em segunda instância. Então, eu faço um apelo aqui de novo a motoristas de aplicativo e taxistas, principalmente. E, infelizmente, muitos taxistas aí não querem acionar a 99 na justiça porque dizem que não tem outro aplicativo e ainda estão servindo ao inimigo esse aplicativo chinês maldito. Esse motorista aqui que me fez contato agora de manhã, ele perdeu a ação dele em primeira instância, em primeiro grau, e o processo dele subiu, então, para o TRT aqui de Minas. Como caiu numa turma que é pró-vínculo de emprego, a 99, então, ofereceu 10 mil reais para o motorista para fazer o acordo e retirar o processo e não deixar a turma, essa turma do TRT, certamente derrotar a 99 no vínculo de emprego. A advogada está com o dinheiro na mão para poder pagar, para poder fazer esses acordos. Então, desconsiderem esses irresponsáveis desses ministros do TST. Essa matéria aqui não tem valor nenhum, tá? E vamos arrancar dinheiro desses aplicativos na primeira instância e na segunda instância. Fica aqui o meu registro. Para terminar o vídeo, motoristas Uber, motoristas da Uber em São Luís do Maranhão, me procuraram dizendo que está todo mundo bloqueado lá porque não pagaram IPVA. Vejam, senhores, que a Uber está preocupada com a arrecadação estadual de ICM. Será mesmo ou será que ela está simplesmente querendo julgar todo mundo na mão da localiza? Então, me disseram aqui que todos os motoristas, aí eu não sei a porcentagem deles, estão bloqueados porque estão com o IPVA atrasado em São Luís do Maranhão. Então, durma-se de novo com a barulhada dessas. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.